Estamos de volta na perseguição do Back Crap Golden Vamos aqui, estou aqui nesse esporte que parece mais uma torrentesa Opa, já veio, já pegou o bichão Vamos ver se é o que a gente está procurando Se é o nosso Golden, Back Crap É bem complicado de pegar esse peixinho aí Golden Até agora, depois de uma hora, peguei só ouro, ouro, ouro Vamos ver Oh, Back Crap Diamond Olha aí irmão, oh rapaziada, o diamantezinho para conta Não era o esperado, mas sim, mais um para conta Black Crap 0.73kg, o bicho não é maneiro não Mais um para conta, até que é grandinho o bichão O tamanho da boca dele, acaba com a minha mão toda Mas é isso aí, segurou os canais para mais vídeos como esse Valeu, tudo junto